A primeira sessão ordinária do quarto ano legislativo já foi na nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás. Nós conseguimos realizar esse sonho do Parlamento do Estado de Goiás. O novo prédio, que recebeu o nome do ex-governador Maguito Vilela, fica no Parque Los Andes, perto do Paço Municipal. Lissauer Vieira falou das dificuldades enfrentadas para finalizar a obra em tempos de pandemia. Estava paralisada desde 2005, portanto 17 anos. Pegamos, demos a ordem de serviço no ano de 2019, pegamos dois anos de pandemia no meio desse caminho e você sabe. Obras públicas são muito mais burocráticas, mais difíceis de serem concluídos, até mesmo pela fiscalização que é necessária ser feita. Para o deputado Jefferson Rodrigues, a Assembleia ficou maior e bem mais moderna à altura do povo goiano. Esse último prédio foi inaugurado praticamente há 60 anos atrás, no dia 1º de março de 1962 e agora casa nova depois de 60 anos. Nós sabemos que o Estado de Goiás mudou passado esses 60 anos e precisava a Assembleia Legislativa ter uma casa à altura do que é hoje o Estado de Goiás, do que representa o Estado de Goiás e a altura do povo goiano. Essa ainda não foi a inauguração oficial da casa, que ainda falta alguns detalhes, mas segundo o presidente, até o final desse mês, esses detalhes devem ser finalizados. Hoje entregando uma etapa, que é a etapa do parlamento, onde vai funcionar plenário, gabinetes, sessões, ou seja, o coração do parlamento começa a funcionar hoje. E até o final desse mês, com certeza, a sede toda será entregue. O presidente da casa recebeu toda a imprensa e fez questão de apresentar as dependências da Nova Lego. A casa que é de todos, que é dos 7 milhões e 200 mil goianos, que vai atender e recepcionar a todos os segmentos da sociedade.